O que é o Fortaleza? Se você conhece Fortaleza, com certeza já ouviu falar ou passou perto de um lugar como esse. Se você já esteve aqui, com certeza pode se vislumbrar com a beleza e o charme de um dos lugares mais bucólicos da cidade. Que atravessou décadas e representa um marco na sociedade fortalezense. Se nunca esteve aqui, eu te convido agora a conhecer o passeio público de Fortaleza. Vamos lá? E aqui ao meu lado o historiador Evaldo Lima. Ele está aqui com a gente acompanhando esse passeio, nesse lugar maravilhoso que é o passeio público. Ele vai explicar para a gente um pouquinho de alguns aspectos além do visual. Na verdade, essa praça tem uma importância histórica e política muito grande na história de Fortaleza. Não é, Valdo? Sem dúvida, Felipe. Eu queria desejar a todos os que fazem o Na Rede um bom programa. Que a gente aprenda a conhecer mais a nossa cidade. Conhecer a cidade é um exercício de cidadania. A gente só cuida daquilo que a gente efetivamente ama. Um dos maiores marcos simbólicos da cidade de Fortaleza é esse passeio público, que já foi o Campo da Pólvora, que já foi a Praça dos Mártires. E é um lugar de pertença, de identidade cultural tombado pelos três poderes, pelo poder municipal, estadual, federal. Enfim, é talvez o maior referencial identitário da nossa Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção. E além de política, essa praça também teve uma importância social muito grande na sociedade na época que ela foi construída. Não é, professor? Verdade. A construção da praça se deu no ano de 1880. E ali, na segunda metade do século XIX, Fortaleza vivia uma efervescência social, cultural intensa. Era a chamada Fortaleza Belle Epoque. Naquele momento, a gente assistia a iluminação da cidade, a gás carbono, a aviação, você vê os bondes puxados, a atração animal. Enfim, a cidade experimentava inúmeras transformações culturais. É o momento da padaria espiritual, do movimento republicano, do movimento abolicionista. Então, a cidade respirava alguns ares cosmopolitas. Mas o que realmente marcava a nossa cidade era a influência francesa. Aqui nessa praça, muito interessante, Felipe, havia três planos. Na verdade, a praça era dividida em três planos. Isso que a gente está hoje é apenas um dos três planos que é a Avenida Caio Prado, que era frequentado pela elite. Os dois outros planos acabaram desaparecendo. O tempo acabaria tombando, a especulação, as transformações do centro da cidade. Eram três planos e a sociedade cearense frequentava intensamente isso aqui. O primeiro plano frequentava a elite, apenas aquele pessoal mais abastado. Mesmo com o calor tórrido dos trópicos, era normal. A elite usava ternos, as mulheres usavam vestidos longos e usavam a última moda parisiense. Era chique falar bonjour, arrevoar. Em contrapartida, a massa, o povo ainda falava arriégua, olmei, enfim, arrebolar no mato, essas expressões. Características que estão aí até hoje, que perduram até hoje. É verdade. Esse era o primeiro plano, o plano da elite. Havia um segundo plano, que era o plano Carapinima, a Avenida Carapinima, que era frequentado por setores médios da sociedade. Interessante que nesse segundo plano havia um aspecto muito charmoso, que era onde a banda da polícia militar executava valsas, vienenses, operetas. Isso ocorria não no plano da elite, mas no plano das camadas intermediárias. E havia um terceiro plano, que era o plano Padre Mororó, que era a rua Padre Mororó. Era o terceiro espaço da praça e que era frequentado pelas pessoas mais pobres. Interessante é que os memorialistas dizem que a praça era de todos e colocam isso como um aspecto, todos os segmentos sociais frequentavam o passeio público. Mas você percebe claramente a segregação de classe social. Não era natural que um setor de um determinado grupo econômico transitasse de um plano ao outro. É isso que eu ia te perguntar. Então, quer dizer que esses três níveis da praça não foram construídos com o objetivo de abrigar as três camadas sociais. Mas essa divisão se deu naturalmente, culturalmente seria? Culturalmente. É uma questão de exclusão social. Uma sociedade dividida em classes e repleta de contradições sociais, o sentimento de pertença, de identidade, acabava se colocando em cada um dos planos diferentes dessa praça. Mas, de uma forma geral, isso aqui era um reflexo do que era a cidade de Fortaleza. Você tem uma ideia? Todo o entorno que está aqui no passeio público respira a história. A gente está aqui no passeio público e a história que está permanentemente dialogando conosco. Desde o Riacho Pajéu, o Palácio do Bispo, o Forte, a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que foi o Forte construído pelos holandeses em 1649. E era o Forte Schunenburg. Os portugueses mudaram para a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, os portugueses católicos. Essa rua doutor João Moreira, que eu imagino que seja um extraordinário corredor histórico, cultural, passando pelo sobrado do doutor José Lourenço, que foi o primeiro sobrado da cidade de Fortaleza. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção Fortaleza Fortaleza